E aí rapaziada do canal, bom dia nessa quarta-feira, nove e pouca da manhã, quarta-feira 22 de maio de 2024 Vou tá mostrando como é que tá a situação do nariguda aqui, o pessoal tá pedindo pra mostrar o narigudão macho Vou mostrar ele no nin com os filhotes Aqui são os filhotes deles, tá vendo? Já estão tudo anilhado, vocês podem ver aí, anilhado, anilhado Tá vendo? Agora eu vou tá focando no pai, que o pessoal quer ver o pai dos filhotes Vou tá focando ele aí, vamos ver que rumo que ele vai tomar, mas... Esse aí, ó Esse aí é o pai dos filhotes Narigudão Galera queria ver o narigudão branco aí, ó Tá aí, ó Vídeozinho pra tá mostrando, atendendo mais um pedido da rapaziada do canal Machão bonito Narina branquinha, sem nenhuma córnea em volta do olho, pelancada Olha aí Belga legítimo Olha aí Tá tratando daqueles dois filhotes Vamos puxar mais no zoom, né, pra ver mais de perto a cabeça Tá sujo assim, porque tratando de filhotes direto, né Olha aí Distanciar É isso aí, ó Esse branco aí é pai desses dois filhotes aí, ó É pai deles Esse branco aí, ó Tão vendo? Belo pai, não é? E é isso aí E o resto da turma Tão aí A maioria dos pomos já estão lá fora, estão voando Tem nove pombos pra fora Já induziu um bocado de pomba aqui em casa, né Dois que eu soltei sumiram Agora hoje apareceram Já coloquei pra dentro E é isso aí, ó Tá aí, ó O brancão narigudo que todo mundo queria ver Linhagem antiga Vira aí Então é isso aí, rapaziada Renatão mostrou mais um videozinho pra rapaziada aí na quarta-feira de manhã Do narigudão ali, ó, que tá tratando de filhote Realmente ele é muito bonito mesmo Um pombo assim que já tá com a narina bem avantanjada, né Já tá bem de idade E não tem nenhuma córnea desenvolvida em volta do olho, né Muito bom isso Que indica que é bem legítimo Não tem carriê misturado, esses trem, né Muito bom mesmo Eu gosto de pombo assim, ó Entendeu? Quando eu vou pegar alguns pombo brancos Eu gosto de pegar os pombo também com a córnea Pombo novo com nenhuma córnea laranjada Não gosto também de pombo pelancudo O olho laranjado Mas pra mim não é boa raça Entendeu? Igual eu tenho esses aqui, ó Aí, ó Tá vendo, ó Ó o olho, ó Tem pombo novinho que já tá com o olho pelanca pura Tudo amarelo, laranjadão mesmo Parecendo que penduraram a casca de mexerico em volta do olho dele Tá vendo? Aí a feminha aí, ó Ó que feminha Tá vendo? Isso é fêmea, ó Que lindeza aí, ó Olha essa fêmea aqui, ó Parece um macho, ó É fêmea Tá vendo? E é isso aí Renatão mostrou pra rapaziada Um abraço pra todo mundo E até mais tarde pros próximos vídeos aí Fazendo o tratamento da pombada Tomada